Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite A Teliê e Cláudia vai lá se apresentando pra mais um passo a passo Gente, a necessidade leva a artesã a improvisar, né? E eu precisava de uma nova bolsa E resolvi fazer de quê? Petwork, maluquinho, crazy Uma bolsa de jeans Então vocês vão ver esse passo a passo agora Como é que ficou a minha bolsa? Não gosto de bolsa grande, gosto de bolsa pequena Tá certo? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like Tocar o sininho pra ativar as notificações Me seguir, gente, me segue lá nas redes sociais Meu canal lá, meu canal, olha só A minha página lá no Instagram e no Facebook Tá ficando, ó, vitel Então dá uma passadinha lá pra vocês saberem a novidade Não só minhas, mas também das outras artesãs que estão compondo essa loja Tô esperando por você, vem? Tô precisando de uma bolsa Mas eu quero fazer uma bolsa de jeans Então eu tenho aqui, ó Um caminhão de jeans, olha Vou cortar E vou fazer um Petwork Crazy Pra fazer uma bolsa pra mim Não vou fazer em tiras, não Vou fazer um Crazy, tá? Com esse monte de jeans aqui O que que eu vou fazer? Cortei aqui dois pedaços de manta Gente, sem tamanho, tá? Esse tamanho aqui tá mais ou menos o quê? 35 por 35 mais ou menos Eu chego aqui, gente Marco aqui o meio Ó O meio aqui Porque eu vou começar por aqui Porque o Crazy, ele fica bonito Se o meio Tá? Ficar no centro da bolsa Porque se eu fizer uma faixa inteira Eu vou começar o Crazy aqui Então essa parte bonita aqui Ela vai ficar no fundo da bolsa Então a gente tem que partir duas partes Tá? Pra começar por aqui E aqui a mesma coisa Que é o meio maluco, gente Não é o meio certinho não, tá? Tanto é que isso aqui não tá cortado direito não Ó O meio aqui e o meio aqui Eu começo com um pedacinho aqui E vou andando no sentido horário Até finalizar Aqui a mesma coisa Pedacinho aqui E vou andando no sentido horário Gente, essa manta é R2 Eu não tenho R1 Eu prefiro fazer com R1 Mas Vai R2 mesmo Então vamos pra máquina Pra vocês verem como é que eu começo isso O meio tá aqui, ó Então vamos colocar esse pedaço aqui Gente, coloca de qualquer jeito, tá? Ó Tem que ficar bem esticado Pronto Colocou, gente? Corta aqui os excessos Tá? Se quiser Também se não quiser cortar também Não precisa não Ó Agora a gente vem com uma outra cor Pra colocar aqui, ó Escolho aqui, ó Sempre de uma ponta a outra ponta Gente, pode ser pequeno Pode ser grande, tá? Posso vir aqui Posso vir aqui Aí é com vocês Mas tem que ser sempre de uma ponta pra outra Ó Direito com direito Posso colocar aqui Posso colocar aqui Tá? Ó Esticando aquela lá Se quiser bota um alfinete Vem aqui, ó E passo uma costura Até chegar no final ali Corta aqui o excesso, gente Abre Quer deixar essa largura toda? Você pode Mas eu normalmente Eu corto aqui um pedaço, tá? Ó Vou cortar aqui Um pedaço aqui Nada de reto, gente Assim mesmo, ó Viro Agora eu vou pegar um pedaço daqui Pra ponta de cá Ó Daqui Posso pegar aqui Posso pegar aqui Isso aqui é um imã, tá, gente? Que eu boto aqui Ó Direito com direito E venho até aqui, ó Ó Estico bem Viu? Tenho que tirar, gente Esse pedaço aqui Senão vai ficar muito grosso, ó Apesar de que não vai influenciar não, ó Olha como é que fica Agora viro Vou pegar um pedaço daqui Pra cá Bem esticadinho Pronto Corto aqui o excesso Viro Corto aqui Corto aqui Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like Tocar o sininho Me seguir nas redes sociais Tá? Dizer aí, ó Por que Que você tá aqui comigo Dizer onde é que você tá falando Viro Ou eu deixo essa largura, gente Ou eu chego aqui e corto Tá? Se eu não quiser cortar Também não corto Deixo direto aqui, ó Tamanho mesmo Vou pegar agora um pedaço aqui, ó E fazer aqui na diagonal Tá vendo, gente? Ó como é que tá ficando Esse tá ficando Triangular Tá vendo? Mas pode ficar mais maluquinho Vou mostrar pra vocês depois Na outra peça Como é que ele fica mais maluquinho Aqui, gente Como é que ficou, ó Tá vendo? Agora eu vou fazer a outra parte Bem, turma, cortada Ficou 33 por 35 Bem, gente Decidi colocar uma alça só Tá? Uma alça tiracolo Em vez de colocar duas alças aqui Que eu achei que Diz, não tem nada a ver com alça Alça dupla aqui Tá? Como eu fiz, gente Aqui, ó Porque eu quero colocar um bolso aqui em cima Então eu comecei, ó Tá vendo? Aqui em vez de começar no meio Porque senão o bolso ia ficar bem aqui no meio E ia tampar essa partezinha Que é bonitinha aqui Então aqui eu vou colocar um bolso A alça, gente Vai ser essa aqui Usei o regulador Um mosquete E na outra ponta aqui Vou colocar uma argola Tá? Aí aqui, ó Eu peguei esse aqui de calçadinha Mas tô pensando em fazer um outro Porque esse aqui tá muito grosso Pra colocar aqui, ó Três centímetros abaixo aqui, ó Três centímetros aqui Eu vou colocar esse prendedor aqui De um lado E o prendedor do outro Só que um Já vai ter Essa parte aqui, ó Que é pra um mosquete Prender aqui Tá? E aqui do outro lado Também vai ter a mesma A mesma argola também Pra essa parte aqui Entrar E eu poder fechar aqui, ó Uma vai ser fixa E a outra vai ser o mosquete Porque eu não tenho outro mosquete Senão eu colocava outro mosquete Mas dessa cor eu não tenho Eu só tenho dourado Eu não quero dourado Eu quero prata Tá? Então vai ser essa alça aqui O fecho, gente É esse fecho aqui É o fecho de cinco Tá? Vou colocar um pedaço aqui Porque eu não gosto de costurar o fecho aqui Então eu coloco um pedaço de tecido aqui Pra poder costurar aqui o tecido Esse fecho é a metro Então eu vou colocar aqui um pedaço aqui Eu vou começar aqui E terminar aqui E colocar um pedaço de tecido aqui E aqui Então vamos lá Nesse passo a passo doido Que eu vou fazer agora Pronto, gente, ó Coloquei um pedacinho de cada lado Tá? Agora eu vou vir aqui, ó Direito O zíper aqui, ó É o lado direito Direito com direito E vou prender aqui, ó Sobrando aqui, ó Mais ou menos um dedo aqui Pra cada lado, ó E vou passar aqui, ó Pra fechar aqui o zíper Tá? Ó Sobrando aqui, ó Porque na hora que eu for fazer aqui Vai sobrar aqui pra eu poder costurar Tá? Gente, coloquei aqui o zíper Só que eu esqueci de cortar o forro Tá? Porque o forro vai vir aqui agora Né? Então vou cortar o forro Vou cortar o forro A gente corta o forro no mesmo tamanho do tecido Tá? Então no caso 33 por 35 Tá bom? Vou cortar o forro E vou colocar um bolsinho por dentro Gente, olha só Peguei aqui o bolso Tá? Esse bolso Gente, você faz o bolso do tamanho que você quiser Mas esse aqui, ó Tem 18 por 15 Tá? Dois tecidos 18 por 15 Você fecha Depois desvira aqui, ó Tá? Você costura Depois desvira Passa uma costura aqui em cima Esse tecido aqui que eu tô fazendo forro É o forro Tá? Agora você marca aqui o meio Do tecido E esse lado aqui O que eu tô fazendo É com 35 35 pra cima 33 pro lado Marquei o meio aqui Vinquei o meio Vinco aqui também o meio Pra que, gente? Pro bolso sair certo, né? No meio da bolsa Ó Vinquei aqui Vinquei aqui Prendo aqui O rasguinho aqui pra baixo Ó Aqui, gente Bota uns quatro dedos Porque aqui ainda vai o fecho Tá? Toma Vou costurar aqui Com retrocesso aqui E retrocesso aqui Porque isso aqui é uma coisa Que a gente fia a mão Então pode rasgar Então a gente coloca aqui Ó Prender o bolsinho aqui Gente, essa bolsa é pra mim, tá? Então Eu não tô me atendo muito A detalhes de cor, não, tá? Esse aqui é um cinza E esse aqui é um bege Tá? Ó Passar aqui uma costura Gente Eu quero também Eu vivo perdendo a chave Dentro da bolsa Então eu vou colocar Aqui na beiradinha Aqui, ó Um pegadorzinho Que eu vou Colocar a minha chave Aqui presa Junto com O mosquete Tá? Porque aí quando a chave Tiver dentro da bolsa É só eu meter a mãozinha Aqui, puxar E já vem a chave aqui Porque eu vivo Perdendo essa chave Dentro da bolsa Por menor que ela seja Eu perco a chave Tá? Então eu vou fazer aqui Um pegador aqui Pra encaixar o mosquete E um pegador aqui Pra encaixar o mosquete Também Fazer doido Isso é pra mim, tá gente? Se vocês quiserem fazer Não precisam não Gente Eu tô com esse bolso aqui, ó Já pronto Então eu vou tirar Esse bolso daqui Porque essa bolsa Que eu parei de fazer Não sei porquê Eu não gostei dela Então em vez de fazer Um outro bolso Eu vou aproveitar Esse aqui Vou tirar aqui E dizer pra vocês Como é que ele tá feito Tá? Pra gente poder Aproveitar Aqui o zíper O tecido O viés Ele é feito com viés Tá? Você corta O tamanho do bolso Que você quer E coloca um viés Em volta dele Tá certo? Então já sabe Passa O viés Aqui em cima E aqui embaixo No tamanho Depois passa o viés Em volta Passou o viés Em volta Aqui, ó Vem pra cá E prende Pronto Bolso embutido Gente É muito fácil, né? Então o que eu vou fazer Aqui, ó Vou marcar o meio Aqui E vou marcar O meio Deixa eu me certificar Que essa parte aqui É 35 É Então eu vou marcar o meio Aqui, ó E coloco aqui o bolso Na distância que eu achar Mais conveniente pra mim Prendo aqui Prendo aqui Vou pra máquina E passo aqui, ó Uma costura em volta Dele todo Pronto Já tem o bolso Embutido Certo, biscoito? Então é isso aí Feito isso, gente Eu aprendi, ó Vou vir pra cá Ó E vou passar Uma costura Aqui, ó Pra esse forro Ficar preso Do lado de cá Tá? Então viro pra cá Corta esse excesso aqui O excesso aqui De cá também E vou passar Uma costura Aqui, ó Tá? Pra isso aqui Ficar preso Gente Se você não conseguir Você vai aqui, ó E prende aqui Com o zíper Pra essa costura Não subir Pra o forro Não subir Ó Porque você precisa Disso aqui Senão vai prender No fecho Aqui, gente, ó Coloquei aqui, ó Dois prendedores Tá? Agora Vou colocar Essa parte aqui, ó No zíper Então, olha só Direito com direito Né? O bolso já tá preso Já tá bonitinho Já tá direitinho, ó Tá? Acabou que eu não fiz Nessa parte, gente Eu fiz nessa aqui, ó Depois que eu tinha costurado Que eu fui ver Então já era Não tem jeito Ó Direito com direito Vai igualar tudo aqui Tá? E passar aqui Né? Com A sapatilha de pregar zíper Você vai passar aqui, ó Sem pegar aqui, tá? Gente, aqui, ó Você vai passar aqui Vai costurar aqui, ó Ó Você vai costurar aqui, ó Certinho aqui Tem que dar certinho aqui E prender Depois a gente vem E coloca o forro Tá bom? Pronto, gente, ó Já coloquei aqui, ó Já costurei Agora vem com o forro Ó Direito Se fosse o caso, né? Direito com direito E vou prender aqui Porque depois Quando a gente desvirar Isso tudo, gente A gente vai bater aqui, ó A costura aqui Como a gente fez aqui, ó Tá? Então aqui, ó Forro Direito com direito E vamos prender aqui Tá? Pronto, gente, ó Costurado Batida a costura Aqui, ó Batida a costura Tá? Agora o que a gente vai fazer? Gente Falta fazer a caixinha de leite Ó Nós vamos Separar essas duas partes aqui Cada um com o lado Vamos alfinetar tudo aqui Deixa aqui, gente O zíper um pouco aberto Porque a gente vai desvirar Isso aqui, tá? Então isso aqui tem que ficar aberto Então, ó Vamos prender aqui Prender aqui Tudo certinho Passar uma costura Gente Em volta dele todo Deixando aqui no forro O espaço aberto Você pode deixar aqui Ou aqui no fundo Tá? Aqui no fundo Ou aqui na lateral Aí tanto faz, tá? Então você alfineta direitinho Essa costura aqui, gente Tenta colocá-la pra dentro Tá? Coloca-la pra cá, ó Tá? Não pra lá Não pra cá Coloca-la pra cá, ó Pro lado do forro Tá bom? Se for muito grosso Vocês usem a agulha 16 Tá? Esquecem a 14 Usem a agulha 16 Porque a 16 Ela é mais forte Pra costurar Essa parte aqui, ó Tá bom? Então vou passar na máquina E já mostro pra vocês Porque aí a gente vai fazer A caixinha de leite Tanto no forro Quanto na manta Mas primeiro costurar Bem, então Já costurei em volta Tudo Deixei aqui, ó Aberto, gente Uns oito dedos aqui Porque isso tudo tem que passar Por esse buraco Tá? Agora, gente Eu fiz a caixinha de leite Cinco pra baixo Cinco pro lado Tanto de um lado Quanto do outro, ó Cinco pra baixo Cinco pro lado Tá? Mesma coisa no forro, ó Cinco pra baixo Partindo da costura, gente Não é partindo do final Partindo da costura, tá? Você faz cinco Partindo da costura Agora, o que você vai fazer? Você vai vir aqui Abrir Viu que eu fiz aqui uma pontinha? É pra saber onde é que estão as pontinhas, ó E você vai passar uma costura aqui, ó Tá? Você vai passar uma costura aqui Vai fazer isso nos quatro lados Ó Mesma coisa aqui, ó Aqui E aqui Você vai passar aqui uma costura Tá bom? Pronto Feita a costura Você vai cortar Ó Deixando meio centímetro De cada Um Eu venho aqui Depois, gente E passo O Zig-zag Tá? Pra reforçar aqui Esse fechamento Ó Eu vou agora Passo o zig-zag Fiz o zig-zag Venho aqui, ó E puxo os pulos Que tem que deixar aberto aqui Porque nós temos que puxar isso aqui, ó Por esse buraco aqui Tá bom? Aí, gente Já tô puxando Ó Cuidado, gente Pra não rasgar o forro Tá? Ó Devagar E sempre Depois que eu passar esse bololô aqui Aí é fácil Pronto, ó Passou o bololô Aí é só correr pro abraço, ó Viu? Aí Agora você pega um pauzinho de raxi Ou um pauzinho de qualquer coisa E menos tesoura, gente Ó Aí, ó Fundinho Tá? Caixinha de leite Ó Aí a bolsinha Só você puxar tudo direitinho, gente Ó Ó E agora você bota tudo pra dentro Faz os cantinhos aqui direitinho Virando aqui, ó Tem que ser tudo pelo forro, tá, gente? Ó Nesse lado Nesse lado E esse lado aqui também Aí já vou mostrar pra vocês Como é que ficou a bolsa Tá bom? E aí, gente Gostaram desse passo a passo? Aprendeu mais alguma coisinha nova? Gostaram, não foi? Então não vou ficar enrolando muito, não Porque hoje eu não tô afim de Lero, lero, não Tá bom? Já tô usando a bolsa, tá? Aí, ó Olha só minha bolsinha Olha só Olha o meu bolso Né? Meu bolso externo Que eu vim pequenas coisas aqui dentro Aqui, gente Olha só Aquele segredinho que eu falei pra vocês Olha só Ó Agora eu não perco mais a chave Isso aqui é o esconde-chave Se vocês querem aprender a fazer Tem no meu canal também, tá? Pra vocês colocarem as chavezinhas aqui Aí ficarem escondidinhas Ainda tá até com preço Olha só que vergonha, gente Que preço Porque tava vendo lá na loja Eu tirei Tá vendo aí, ó Ó, bolso Gente, já tá pesada, gente Eu não sei o que a gente carrega Tão dentro da bolsa Mas ela ficou assim, olha Tá vendo? Pequenininha, adequada pra mim Né? Isso aqui é pra trabalhar, gente E voltar pra trabalhar É muito bom Então é isso aí, ó Já tô preparada Pra mais um dia de batalha Gostaram? Se gostaram, dão like Não deixe compartilhar Se inscrever Me seguir aqui embaixo Nas minhas redes sociais, gente Porque tá ótimo A minha página Dá um pulinho lá Que vocês vão ver E clica lá e seguir Tá certo? Se quiser alguma coisa É só colocar aqui Que eu respondo pra vocês Vou ficando por aqui, ó Meu ateliê E eu Um beijo lindo No coração de todos vocês Eu fui Mas eu volto E eu vou ficando por aqui